Oh Nono Mel, o que é que tu me dizias se um professor te tivesse dizer à sexta à tarde, ao último tempo de aulas, que tinhas teste na segunda de manhã, logo ao primeiro tempo? Estragado o fim de semana, não é? Cuidado, nunca digas isto a um professor.